É galera, saiu nova atualização de Anime Fighters e vamos tá vendo tudo que teve de novo aqui Vamos passar pelas notas de atualização e já tentar pegar o divinozão hein Supimpa galera, supimpa Vamos lá galera, vem comigo Ó, já de início, pelo que eu li aqui, o level cap já foi aumentado, beleza? Antes era 335, agora foi pra era 350 Meu amigo, aumentou demais, muito Teve a passiva God buffada também Ih cara, nova passiva galera, a gente vai ver essa nova passiva E aproveitando já também, a gente tem agora mano, o Routorow Caraca moleque, isso aqui vai ajudar muito pra gente conseguir pegar passiva É, sei lá, tipo God, passiva mística É, pegar passivas no caso que a gente precisa pegar Time Lord A gente não precisa deixar no autoclique Vai deixar rodando, vai ser sensacional Não vou perder horas e ficar atento sempre no jogo A gente pode estar deixando rodar Isso aqui mano, vai ser sensacional galera Agora eu posso gastar todos os meus charges na Time Lord Sem precisar ficar vindo no PC toda hora Obrigado, obrigado Vou fazer meus exercícios nesses momentos Essa passiva mercenária, ela é Ooooooooh Mítica Show Mítico galera Passiva místico a gente precisa estar pegando E deve ser de dano, com certeza Agora a gente tem o site anunciamentos né galera A gente mano, não quer, não quer, não quer, não quer, não quer E tira o Mítico também, a gente só quer pegar de Secret e Divino Não importa mais essas paradas né Então, Mítico vem toda hora pra gente A gente precisa deixar o chat todo roxo, rosa A gente vai ver mais Divinos Galera, agora interessante que agora na incubadora A XP, ela também funciona no lado de fora Cara, isso vai ser sensacional pra gente deixar os nossos personagens A gente vai conseguir um par muito mais rápido Muito bom, muito bom E ó, agora o level cap também mano Foi aumentado Foi pro level 170 se eu não tô enganado É isso mesmo, meu Deus O meu dinheiro desceu aqui bastante tá Meu Deus do céu Ok, preciso colocar todos o level 170 Aí depois a gente faz isso Agora galera, na hora do trade pra você tá fazendo um ou outro O cooldown é de um minuto Ok, isso pode ser algo meio chato E remover um Herobrine Mano, eu não faço a menor ideia do que que seja o Herobrine Vocês fazem? Eu não entendo disso não Agora galera, o tempo da time change também Ele é adicionado um free time Um tempo grátis A gente precisa tá vendo esse negócio aqui mano Isso aqui é muito interessante tá Mas a gente também precisa ficar muitas horas Vai ser bom pra quem é free to play Tá ligado? Pode ser interessante Até pro meu irmão assim que pode ser muito bom Já que ele fica basicamente toda hora Na time change Cara, isso aqui é muito interessante Meu Deus, tá 8x o negócio aqui galera 8x Mano, teve negócio Mano, a Game Pass aqui tá Ok, não está à venda Mas eu não gosto desse negócio de vault Então eu não digo pra isso Uma coisa muito interessante galera Que os divinos agora Independente do mapa que a gente consegue Vai utilizar o chat daquele mapa Tá ligado? Então nessa atualização É bem possível Que eu vá pra Land of Guts Já que eu farmei muito Né, chardzinho 550 cara Eu acho que eu nem vou tá farmando aqui Nesse mapa Ou vou tá farmando num outro O problema agora Vai ser essa questão de XP Meus amigos XP agora vai ser meio crucial Já que a gente pode Farmar em um mapa E tentar pegar de vila em outro Isso pode ser um pouco complicado pra gente tá Isso meio que foi um nerfzinho cara Hum, não gostei muito nisso não cara Talvez eu tenha que farmar aqui em estilo de hero Porque Guts não vai dar muita XP Isso aí vai dar uma complicada monstra galera Agora galera Na Challenge Hub É, dropa o token de ilusionista Aí você pode tá trocando A aparência do seu personagem Mano, isso aí é bacana Pode trocar aparência Mas sei lá Agora as configurações da Challenge também Elas salvam Isso mano Pode ser bastante importante Vamos, mano Vamos ensar o Campfire Pra gente ver como que tá o daninho daqui E aí galera Bora tá vendo aqui Como que tá funcionando a nova Dungeon Cara Deu updatezinho aqui de novo Mas Tá beleza Bora lá Vamos ver como que tá essa Dungeon Eu sei que nerfaram a Dungeon Então Eu vou tá fazendo a Dungeon galera E Quando for pra pegar Os baús Eu vou mostrando pra vocês E vamos ver se os drops também foram nerfados né A gente pegava normalmente 200 drops Mais ou menos 180 drops Lado positivo que eles ampliaram né O mapa Ficou bem melhor Antes era mó difícil a gente ficar olhando Mano Já veio o baúzinho aqui Tá com 19z E cara Essa porta aqui abrigou automaticamente Mas só veio um baú Tô meio triste Já Já Tomei o bad Quando vem um baú é azar Meu Deus 5 charge Uma divina Beleza mano Mano Perdi minha Dungeon Eu vou perder minha Dungeon Ou vai ficar aberta Valeu Roblox Tamo junto Roblox Brigadão Perdi meu token Valeu Tamo junto Obrigado Valeu Cara Que ódio eu tô Tô com muita raiva Muita raiva Enfim galera Eu esperei um pouquinho Meu ódio tá passando Vamos usar aqui o Codiguinho Beleza Vamos ganhar aí mano Ganhamos um Ticket XP Mano eu quero meu Dungeon Tokio Ilusionista Ticket É o que eu falei pra vocês É do ilusionista Isso aqui família Que a gente consegue também na Dungeon Tá bom Galera Isso aqui também tá dando pra ganhar na Dungeon Tá mano Esse guialo fragmento Eu não faço a menor ideia do que que seja isso aqui Pode ser pra alguma atualização futura Ou seja lá o que Caso você saiba Escreve aí nos comentários Tranquilão Tamo junto Galera Meu irmão tá falando aqui Que melhoraram a passiva Giant também Bom Eu não tenho certeza Caso vocês tenham Só escrever aí nos comentários também Pra galera também tá sabendo sobre isso Mas é que eu realmente não lembro Eu acho que meu True Golden Tava com 26E E agora tá com 29 Só que eu realmente não lembro Beleza família Bom Como o tempo tá rodando galera Eu vou tá deixando alguns personagens na incubadora né Então GG Nessa outra Eu vou colocar Pronto Agora eu vou tá um pano 6 personagens de uma vez só galera Meu Deus Uma hora Caraca mano Tá um pano rápido Que loucura bicho Aí então galera Eu não sei o que que eu vou fazer mano Com multi open Luck Essas paradas Também dá dúvida Mas eu acho que eu vou abrir um pouquinho aqui Pra tá um pano leve do meu personagem né Então é isso Eu vou pegar aqui uns luck Agora galera Eu vou colocar Aqui mano Meu timezinho Pronto galera Agora eu posso colocar pra Fazer o famoso Multi open Beleza Então vamos colocar aqui ó 4 horas pelo menos Só por enquanto E aqui também Ih mano Eu tenho que botar mais Mustard E aqui mano E agora a gente vai dar aquela roletada bonita Eita papai Já veio aqui os personagens Só que não vai aparecer nenhum aqui E GG Nossa Nossa já veio até uns chines aqui Que humilde Nossa é muito bonitinho cara Esse lead Depois a gente vê como que é o poder deles Então vamos lá Aqui o fuse Select o fuse Fuse select Já um pouquinho mano Bastante Mas é que tem muito personagem meu aqui Que tava aberto Pronto E aqui mano Terminando né Terminando em triagem Eu tenho que estar mandando vídeo pra vocês Meus amigos E podemos ver aqui Que eu já peguei aqui Algumas certas quantidades De personagens né Eu tô Vendendo tudo Mítico Shine Nesse século Já tô saindo Colocando tudo Porque eu não quero ocupar não Eu tô em busca É disso aqui ó E a gente já pegou um divino Nessas únicas rodadas Pô mano Sensacional né Não galera Já veio um divinozinho E basicamente Eita leva 335 Um outro E esse aqui tá 322 E agora vocês vão ver Uma parada também O meu da IREB Tá leva 340 Já Aumentei 5 levels Porque ele era 335 Máximo né Então eu já rodei aqui E cara A gente já conseguiu bastante coisa É falta mais 10 levels aí Se eu não me engano Pra chegar ao nível máximo Meus amigos Deixa eu dar clean isso aqui Porque tem um gostezinho de XP E isso é importante E como eu tinha falado pra vocês Família Tem essa questão agora Do mapa Mano Isso aqui tá meio estranho Tá normal Ó lá Cês tão vendo O divino que você ganha agora É o chard que você vai tá dando O roll da passiva É Isso aqui é um pouquinho apelão Talvez né galera E ó O personagem que eu já tinha pego Ele é de orca Meu Deus Então a gente já sabe Qual personagem Que eu vou tá utilizando Pra né Rodar Espero que eu consiga pegar Um outro caido Que assim eu já roleto ele E vai dar GGzão Mano Isso aqui é extremamente Loucura tá Loucura do caldeirão Com certeza absoluta Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah e eu acho que eu não Peguei a passiva mercenário Porque eu vendi tudo Tá ligado Comum e essas coisas e tals Mas meu irmão já sabe O que que essa passiva faz E ele acabou falando Que essa passiva aqui mano A gente só pega Roletando Tá ligado E olha Eu tô sentindo Que talvez Também a Solid Tá meio que pra isso também E a Dragonic Só roletando que a gente Tá conseguindo Porque eu não tô vendo Outra forma aqui Tá galera Tá meio estranho Essas roletas De verdade Eu não tô encontrando Nenhum Solid E nenhum Dragonic Então tá meio estranho Tá Muito estranho na verdade Mas enfim A gente tá aqui mano Com o mercenário E a gente só consegue Tá pegando ele Roletando passiva Não vendo personagem Até porque Tá aí galera Um printzinho Do que a passiva faz Ela vai tá dobrando O dano Beleza Mas pra isso Ela vai ter um custo Literalmente Ela vai dobrar o dano Mas você vai tá perdendo dinheiro Enquanto você utiliza Ou algo do tipo Eu não sei muito Como é que ela funciona Tá Mas só sei que você paga Pra utilizá-la Algo desse tipo É um negócio Muito bizarro Ah Meu irmão falou que ataca Mais rápido também Espero que tenha saído O áudio dele falando É nóis Estou junto Passiva sinistra Tá Passiva sinistra Galera Uma outra informação Também da time chamber É que Cara Se você sair da time chamber Meio que vai resetar Tá ligado Ela só fica carregando Enquanto você tá dentro dela Você não pode estar saindo E aí Reseta Hum Meio complicado isso aí né Eu pensei que era pra sempre Mas não Você tem que ficar dentro dela Pra continuar Senão depois volta tudo de novo Meio triste né Poderia servir talvez Pro servidor fechado Eu não sei Pelo mesmo servidor O cara Ele farmar o meteoro Ou seja Não sei Meu doido é isso né Ah galera E pelo que me falaram A Dungeon tá funfando aí Com personagens de drop Tá Tipo personagens dragônicos Tá funcionando aqui Isso aí mano É um pouquinho broken Talvez Talvez sim Talvez não Não sei Talvez um pouco né Ou bastante Inclusive Eu vou pegar Eu vou pegar aqui um XP E pegar mais luck né Porque a gente Quer luck Que é XP Porque é importante Pronto Pegar mais uns pouquinho Aqui né Que aí eu vou deixar Roletando ali Vou ver o jogo do Vascão E daquele jeito A gente vai né Eu vou tentar aqui mano Pegar pelo menos Mais alguns personagens Pegar XP Que pra mim é o principal E eu acho que durante a noite Eu vou ficar roletando Em Land of Guts Pra pegar os Slayers Tá ligado Eu acho que vai ser importante Pra gente Pegar naquele mapa Já que né A gente tem 550 charts lá Ou a gente pode fazer Também a Dungeon né É a gente pode fazer a Dungeon Hum Interessante Tem essa parte agora né Mas o lado mais interessante Galera Vai ser a gente conseguindo Tá roletando E não precisar ficar de olho Isso aqui eu tô doidinho Pra tá utilizando Ih mano O tempio vai passar Muito mais rápido A gente vai conseguir roletar Muito mais rápido também Isso foi sensacional Só paro quando pego o Mythical Mentira Time Lord GG Acho que isso aqui eu falei Do pessoal Do personagem né E também tem um negócio De fragmento amarelo Que eu mostrei Que mano Por enquanto não tá funcionando Pra nada Literalmente Meu Deus Eu tenho 26 Isso aqui vai me dar Uns 24 XP pelo menos Nossa mano Eu vou chegar no máximo Daqui a pouco GGzão Pô deixa eu dar um roll aqui Alguma coisa mudou aqui Não mudou os personagens né Que triste Ah pensei que ia pegar Alguma coisa importante Já fui de base Bom galera Aqui eu já roletei também Quantas estrelas 2 milhões de estrelas A gente já pegou um divino Tô feliz Se a cada 2 milhões de estrelas Aberta um novo divino Eu confio tá Então galera Esse foi o videozinho Essa foi a atualização Do anime Fighters E vamos ver o que eu vou mais trazendo aí Porque vai ter a atualização Do Ossar também Cara Muito broken galera Gostei Até que interessante Mas vamos ver aí galera Ai cara Ai meus personagens Como que tão Ó meu Kaido tá aqui ó Na incubadora Já passou um level Nossa 9 minutos Não 9 horas Tá Daqui a 9 horas Já vai passar por 340 Maluco Já tá quase level 350 Já Davi Qual é que eu tô ali Tá aí Meu irmão tá meio doido galera Tá meio doido Tá meio doido E aqui mano Cara já tá quase level Máximo Isso aqui tá muito broken Com 5 de evento Mano Que loucura cara Caraca Meus personagens Tão máximo Praticamente Nossa eu preciso fazer um divino Logo Mas é isso galera Vou aproveitar o evento Então valeu Tamo junto Meus personagens Tão quase level máximo Cara ó Tão 350 Meu dareme tá 340 Mano Muito bom galera Tamo junto Obrigado a todo mundo Que faz o bom do vídeo Espero que tenham gostado Um grande abraço Um beijo e tchau Broken esse evento Tá broken Tchau Tchau